Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo inédito aqui do canal Relíquias Históricas, onde eu trago para vocês moedas raras de 500 reais, moedas de prata do Império do Brasil, moedas aqui do Decreto-Lei, Decreto-Lei de 1870, isso não quer dizer que essas moedas foram cunhadas em 1870, muita gente confunde com várias moedas, inclusive aquelas de 50, 100 e 200 reais, moedas foram cunhadas a partir de 1871, então aqui uma moeda de 500 reais de prata, eu estou colocando bem de pertinho para vocês poderem examinar essa moeda, ver a qualidade da moeda, aqui os ramos de café, tabaco, as 21 estrelas dos estados do Brasil na época, aqui está a esfera armilar junto com o Zodíquio, por trás a cruz da ordem de Cristo, da bandeira de Constantino, foi lançado nos templários a partir do ano 325, é isso aí que o canal também faz história, então é uma moedinha até de cunho quebrado, você vê que tem uma sobra de prata aqui embaixo, tem sobra de prata aqui, tem sobra de prata aqui por cima da coroa, não é verdade? Agora, ensino os dedos para vocês verem a dimensão da moeda e o brilho dessa moeda, essas moedas foram cunhadas em homenagem ao imperador, deixa eu ver aqui, D. Pedro II, certo? Essas moedas fazem parte de um jogo que eu vou mostrar para vocês, são quatro moedas, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 e R$ 2.000. Então está aqui, só que no canal você tem esse tipo de coisas, né? Você pode visualizar isso, moedas verdadeiras, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. E moedas verdadeiras aqui, todas em homenagem a D. Pedro II. Então olha o detalhe dessa moeda aqui, essa aqui foi a última moeda do Império do Brasil, olha o detalhe dessa moeda, R$ 1.889, moeda soberba ainda, olha o brilho, prata R$ 900, tem até a parte fosca, dá para você conseguir ver que é a parte fosca do metal, então está aí. Vamos aqui para os valores da moeda de R$ 500, R$ 500. Quero mostrar para vocês, essa moeda foi cunhada no ano de 1876, depois pulou 10 anos, 1886, depois 1887, 1888 e 1889. Só moeda rara, tiragem baixa, mas tem uma delas aí, se você tiver, ela vale, olha, só para ter uma ideia, só para ter uma ideia. MBC 12 mil reais, soberba 18 mil reais, flor de cunho 30 mil reais. Agora qual é o ano dessa moeda que teve apenas 769 peças cunhadas e temos 367 catalogadas até hoje, oficialmente. Então tem aí 400 moedas, são tesouros perdidos Brasil afora, verdade, tesouros perdidos que muita gente acha que não vale nada, porque as pessoas insistem em fazer vídeos só de moeda do real, do real, do real. Os catálogos estão aí, a pessoa estudar, numismática, não adianta montar um canal e não saber que moeda, para que serve, quando foi cunhada, se tem valor, existem vários catálogos para as pessoas estudarem, tem que adquirir os catálogos. Tem gente que monta canal aí, só de moeda do real, do real, do real, do real. Essas moedas vão ficando esquecidas, esquecidas e muita gente, antigo aí tem moedas em fazendas, em sítios e muita gente desconhece o valor dessa moeda, então isso aí tem que ser divulgado, gente, tem que compartilhar esse vídeo. Se você tem um conhecido, pessoas que moram em fazendas, em sítio, leva esse vídeo, mostra as pessoas, gente, pelo amor de Deus, tem moedas aí valiosas, moedas de prata, ah, dizem que moeda de prata não vale nada. Como não vale nada? O metal, moeda de prata, de ouro, não se vende a peso de metal, gente. Moedas depende do estado de conservação, da quantidade de peças cunhadas, que define o valor de uma moeda, é a quantidade de tiragem, eu sempre falo aqui com vocês, certo? É a quantidade de tiragem depois do estado de conservação, essas moedas aqui são moedas lindas e maravilhosas, né? Modéstia à parte, mas são moedas lindas e maravilhosas, tá? Então, são moedas raras, quase você não vê moeda desse, desse quilate de conservação, com essa conservação por aí. Moedas que circularam, prata realmente é um material sensível, desgasta mesmo, então é difícil você encontrar moedas desse tipo aqui. Mas se você herdou de alguém, com certeza as moedas estão guardadas. Outro detalhe muito importante que eu vou falar com vocês, tem moedas de prata que de repente foi guardado naquelas caixinhas de carvalho, ou com outra madeira, mogno, ou se misturou com moedas de cobre, de branco, essas moedas ficam acobreadas. E muita gente pensa que não é moeda de prata. Outros dizem até, chegando em uma loja, não, essa moeda é falsa, essa moeda aí, não tem essa moeda não, mas deixa ela por aqui. Então, tem que fazer pesquisa, antes de você repassar, tentar vender uma moeda, você tem que conhecer a moeda, tem que ir num canal, onde a pessoa tem um respaldo, você tem que ver vários vídeos, vários vídeos da pessoa, não basta assistir um vídeo não, assiste uns 10 vídeos da pessoa, faz uma análise, vê se realmente o que a pessoa fala está ali próximo da verdade, para você depois confiar, ou tentar vender uma moeda, você tem que conhecer a sua moeda, certo? Então, eu vou mostrar aqui no catálogo, então fica meu pedido aí, para compartilhar esses vídeos, e me seguir através das playlists também, você pode achar esse vídeo aqui nas playlists de moedas de prata, tem algumas playlists de prata, de cobre, playlists de moedas americanas, playlist de cédulas e moedas internacionais, playlists já em catálogo novo, até gaguejei agora, deu uma gaguejada, viu? Eu dei uma gaguejada, a gente se empolga, mas é tudo em prol de vocês, é preciso aprender numismática, gente, então está aqui, vou pegar o catálogo Vieira, olha só, 20ª edição, já para 2024, quem tem mostra no vivo, amigo, quem tem não esconde não, está aí, catálogo oficial Vieira, moedas brasileiras, quem quiser adquirir, está aqui, vou abrir, endereço deles aí, rodo Rosário, Rio de Janeiro, telefone, manda aí para todo o Brasil, não só catálogo, como moedas, todo o material numismático, então eu vou direto na página aqui do Vieira, página 158, prata 900, 6,3 gramas, 25 milímetros, moeda do Pedrão aí, então olha só, está na íntegra aqui, deixa eu diminuir aqui, até pesquisei, achei, 367 catalogadas, essa é de 1887, gente, imagina se você pegou uma moeda dessa e vendeu aí a piso de prata, gente, pelo amor de Deus, né, te deram aí 30 merréis de uma moeda dessa, já pensou, já pensou isso, olha lá, 12 mil AMBC, todas elas têm um bom valor, tá, essas daqui valem pouquinho, né, mas não se vende uma moeda dessa, gente, pelo amor de Deus, por menos, tá, vamos respeitar o catálogo, mas não se vende uma moeda dessa, se eu souber que tem escrito, meu, vendendo essas moedas, menos de 200 reais, eu puxo a orelha, pelo amor de Deus, se for moeda de prata original, prata 900, não se vende por menos de 200 reais, tá, tirar já que, ah, porque elas não têm demanda, mas se você pegar uma moeda DH de 600 mil peças, estão vendendo aí pra, pô, entre 500 e mil reais, como é que você vai vender uma moeda dessa por 200 reais, deu pra entender, deu pra raciocinar em relação a isso aí? Se pegar uma moeda rara, moeda rara, cara, se tiver em boas condições vender por esse valor aqui, é melhor você não vender, eu prefiro vender latinha, catar latinha aí, em uma semana eu arrumo 100 reais, do que pegar uma moeda rara e vender por 80, 50 mil reais, bem, isso é a minha concepção, cada um faz o que quiser da sua moeda, mas eu tô mostrando, dando dica e mostrando o ensinamento aqui, então, de 1876, a quantidade de tiragem determina o valor de uma moeda, aqui, ó, essa aqui, ó, 75 mil duzentos, essa aqui cai pra 5 mil peças, ó, 2.200 OMBC, 4 mil soberba, 5 mil, essa aqui, ó, só 769 moedas, então, tem aí mais de, tem 400 moedas aí perdidas, o Brasil afastou tesouros perdidos, se tiver uma aí, ó, bingo, essa moeda aqui, como é que faz pra vender uma moeda dessa? Não leva qualquer loja, não leva barraca de feira, amigo, tá? Tenha trabalho, faz um vídeozinho, posta na OLX, Mercado Livre, um dos grandes, grandes colecionadores, ficam de olho, você não tem que vender uma moeda dessa pra atravessador, faz um vídeo, posta nas redes sociais, tenta descobrir leilões próximas da sua cidade, da sua capital, pô, não vai perder dinheiro se você tiver essa moeda aqui, ó, 1.887, tá? Então, você encerrar o vídeo aqui, ó, não, aqui não, vou mostrar as moedas que ficam mais bacanas, né, pra vocês ficarem babando com essas moedinhas aqui, então, tá aí, as moedas do Pedrão, aí, 500 réis, moeda rara de 500 réis, então, tá aí, decreto-lei de 1870, tá nessa aqui também, ó, só vê aqui em cima, decreto-lei de 1870, lindíssima moeda, né, pessoal? beijo no coração de todos vocês, Deus possa abençoar cada um, abundantemente, e até o próximo vídeo, pessoal, fui!